Há 38 anos, mulheres fazem história na Força Aérea Brasileira. Em 1982, as mulheres ingressaram como parte do efetivo da Força Aérea Brasileira. De lá pra cá, são muitas conquistas, muitas missões. Por isso, somos asas que acreditam nas mulheres que atuam, que controlam, defendem, integram. Mulheres que sonham, pilotam, que cuidam. Mulheres que acolhem, que resgatam, que orgulham, que planejam, ensinam. Mulheres que inspiram, que realizam. Mulheres que brilham, que emocionam. Mulheres que fazem história. Uma homenagem da Força Aérea Brasileira. 8 de março. Dia Internacional da Mulher. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país.